Essa menina mulher, da pele preta, nos olhos... Aí quem é esse doido? Como quem não quer nada, se inscreve no canal, deixa seu likezinho, ativa as notificações, lança um comentário brabo aí, dá uma relevância. Mais uma videoaula, como tocar clássicos da MPB, do samba rock. Enfim, eu fiz o Tim Maia, ela partiu, tá aqui no card. Pode clicar, assistir lá, a música é legal também pra fazer no violão aí, nessa quarentena que todo mundo tá parado em casa, tá ligado? E hoje eu venho com um clássico do George Ben-Joy. Um clássico do disco Tábua de Esmeralda, de 1974, George Ben, falando ali da filosofia hermética, da agricultura celeste, né, os deuses astronautas. Uma obra bem esotérica do George Ben, assim como foi o Racional 1 e 2 do Tim Maia. Particularmente, é o meu disco favorito do George Ben-Joy e arrisco dizer que é o meu disco favorito da vida, de todos. Acho que ultrapassando o Dark Side of the Moon, que eu sou bem roqueiro, eu gosto muito. Ultrapassando o The Joshua Tree, do U2, que foi um disco assim que mudou minha vida também. Assim que eu escutei em 2016 o Tábua de Esmeralda, eu me apaixonei ali, tem músicas que pra mim são eternas, como Zumbi, Hermes Trismegisto, Menino Mulher do Pele Preta, também é sensacional, mas eu acho que Zumbi, Hermes Trismegisto e também Os Alchemistas Estão Chegando, Pra mim são as melhores do disco, mas é um gosto particular, né, que eu gosto de coisa brisada. O pai é o George Ben. A gente vai aprender aqui três acordes e duas levadinhas, uma levadinha da introdução e uma levadinha pra música toda. Pra começar essa música, que é a parte que o George Ben já lambra na porrada o violão, tá ligado? Essa menina, mulher, da pele preta, do sorriso branco, dos olhos azuis, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado? Esqueci o resto. Vamos passar aqui os acordes então pra vocês, galerinha. Dó sustenido menor com sétima. Sol sustenido menor com sétima. E Lá maior. Três acordezinhos tranquilinhos. Então a introdução aqui já vai ter uma dificuldade relevante, né, pra essa música. Mas se a gente pensar que ela segue um padrãozinho rítmico, que é isso daqui, ó. Né, tocando no violão. Fica mais fácil da gente entender o que é essa rítmica que ele faz e nos momentos certos pra gente dar acentuação pra levada, né. Então, beleza. Agora a gente já tem as acentuações. Então a gente vai subdividir, né. Todos esses momentos que eu bati palma aqui, são os momentos que a gente toca pra baixo, né. A gente vai tocar usando esses três dedos e a unha deles, né. Ou seja, toca com a unha. E é a unha do polegar na hora de subir, tá. Então... Abafa pra não ficar aquele som chato pra sua mãe não gritar. Ô, Juscenir, faz menos barulho, por favor. Abafa e treina esses dois movimentos alternados, beleza. Então a gente sapeca aqui pra baixo. Depois toca três vezes começando com o polegar pra cima, né. Sapeca de novo. Toca três vezes. Sapeca. Toca três vezes. Aí a próxima vez, já vai repetir o ciclo, né. A próxima vez já é uma sapecada pra baixo também, se você já repete esse ciclo aqui. Então, vamos treinar devagarzinho. Lembrando que cada um dos acordes dessa introdução, né. Que são só dois acordes. Um Dó, C menor e um Sol, C menor. A gente toca duas vezes esse ciclo. Então, eu vou tocar devagar e aumentando aos poucos pra vocês irem pegando, tá. Então, ó. Um. Dois. Mudou de acorde. Dois. Mudou de acorde. 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 Aí tem o breque Então se você De repente não quer fazer com o pestano Faz esse acorde aqui simplificado Dedo 3 na sexta casa Da terceira corda Dedo 2 na quinta casa da segunda corda E dedo 1 na quarta casa da primeira corda Dó sustenido menor Simplificado Só que aí você vai ter que tocar só essas três cordas agudinhas Para fazer a levada O sol sustenido menor que o sétimo Você faz uma pestaninha aqui na quarta casa Pegando a corda 1, 2, 3 Beleza Se ficar muito difícil Se você quer uma versão simplificada Também tem jeito É só você fazer as palmas Então aqui Acentua aqui Só isso aqui Já dá a intenção rítmica do Jorge Ben Beleza? E no verso Como é que a gente vai tocar Então Fez a pausa Da pele preta A gente vai fazer isso aqui Duas sapecadinhas para baixo Depois tudo alternado Então sapeca duas para baixo E depois começa alternando Começando pela baixa Refrão foi para o Lá maior Com a malícia Com a pele preta Então no refrão O ciclo harmônico é Lá maior Dó silêncio menor Com o sétimo Fica repetindo Aí na última nota do refrão Com a malícia Aí a gente vai fazer a levadinha do começo de novo Com a malícia Brec de novo Aí faz a segunda parte Aí é sempre isso Verso Dó silêncio menor E só silêncio menor E refrão Lá maior E dó silêncio menor Caralho bicho Vocês estão ouvindo esse barulho? Mano parece um amontoado de mosquito Assim Tentando fugir de alguma teia de aranha Sei lá Um negócio meio louco Não esquece aí do seu lá E escreve também E deixa um comentário que na próxima música De como tocar clássicos É nóis